Seu veículo oferece também a possibilidade de reproduzir vídeos diretamente na tela do Citroën Connect 10. Se quiser reproduzir um vídeo, insira o pendrive com o arquivo na porta USB, pressione o menu Mídia na tela principal e use os botões ao reproduzir uma fonte USB ativa. O sistema pode reproduzir arquivos de vídeos em diversos formatos e, importante reforçar, eles aparecem somente enquanto você estiver na página de vídeo. Caso mude para outra tela, ele é automaticamente pausado. Os comandos para controlar o vídeo, como acelerar, pausar e avançar, entre outros, só ficam acessíveis na tela da central multimídia. Ah, e é importante destacar que essa função fica inativa durante o espelhamento do Android Auto ou Apple CarPlay. Vale lembrar que para apagar a tela durante o uso de qualquer função, basta fazer uma pressão curta no botão que fica na parte superior esquerda. Para retomar a exibição, basta clicar em qualquer ponto da tela. Ao apagar a tela, o som que estiver sendo reproduzido pela multimídia continuará em execução, seja rádio, aplicativos como Spotify e Deezer ou mesmo uma ligação em andamento. Caso deseje diminuir o volume ou colocar o som no mudo, basta utilizar a barra de volume ou o botão de mute, que fica abaixo da barra. Esse recurso sempre estará presente na tela principal da multimídia para facilitar seu acesso. Ao desligar o seu veículo, você pode continuar utilizando a multimídia clicando em Sim, quando a mensagem aparecer na tela. Para desligar o rádio, basta pressionar de forma contínua o botão de apagar a tela, que fica na parte superior esquerda. Para desligar o botão de apagar a tela,